Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Genial. Estou aqui com o meu colega, Felipe Villegas, estrategista da Genial Investimentos. A gente vai falar o que rolou nessa semana, um pouquinho de expectativa para a semana que vem. E essa semana, finalmente, foi votada na Comissão Especial a reforma da Previdência. Mas antes da gente entrar no assunto mesmo, eu queria lembrar você de casa para se inscrever aqui no canal, clique no sininho para receber as notificações. Já dá um like de uma vez, que eu tenho certeza que você vai gostar do papo aqui, que já vai começar com o assunto do ano, que é a reforma da Previdência. Como é que foi impactado esse passo a mais? Porque ainda não acabou, tá, gente? Passou só na Comissão Especial, ainda vai para plenário, na Câmara, depois vai para o Senado, ainda tem mistrada aí. Mas é um passo importante. Muito importante, Denise, e a gente espera que o Rodrigo Maia cumpra com o que ele prometeu, que é votar no Congresso, votar no plenário, duas sessões, até o recesso parlamentar, dia 17 de julho. Então, realmente, tivemos um avanço muito importante na questão da reforma. Passou na Comissão Especial o texto base. Foram votados também os destaques. Passaram apenas dois dos, se não me engano, 17 ou 19 que haviam. Então, foi um passo muito importante. Economia esperada, R$ 984 bilhões para os próximos 10 anos. O número original da proposta do começo do ano era 1,3. Então, teve uma desidratação, mas, na minha opinião, acabou vindo um pouco acima do que o mercado já estava precificando, na verdade, entre março e abril, que era uma economia entre R$ 600 a R$ 700 bilhões. Mas, eu já vejo que, durante essa semana, o mercado já foi precificando e é o que justificou a Bolsa ter alcançado ali o nível dos 103 mil pontos, com tranquilidade, superando a região do R$ 100 mil, que é o marco de 2019, por conta, então, que passou o texto, finalmente, na Comissão Especial. E esse recorde histórico aí da Bolsa foi alcançado na quinta-feira, que foi o dia que foram voltados os destaques. Bem, entrou madrugada dentro, mas o texto base passou na quinta e depois os destaques na quinta, madrugada dentro. Agora, na sexta, a gente está gravando esse programa, mais ou menos na hora do almoço de sexta-feira, e a Bolsa está em baixa. Isso. Ressaca? Acabou acontecendo aquela velha frase, muito famosa, sobe no boato e cai no fato. Então, na minha opinião, foi já com o mercado, já havia precificado isso ontem, e hoje, digamos que a gente teve os dados de criação de vagas de emprego nos Estados Unidos, foi um número muito positivo, superou as estimativas do que os investidores estavam esperando, então acaba, digamos, tirando um pouco o ânimo daqueles investidores que achavam que haveria um corte da taxa de juros nos Estados Unidos já, inclusive, esse mês. Então, como isso acabou ficando postergado, esse momento inicial, é aquele fluxo inverso, quando a gente espera que os juros nos Estados Unidos tenham um movimento de baixa, o fluxo de capital migra para países emergentes. Como não se sabe agora quando isso vai acontecer, os investidores, então, reforçam as suas apostas no mercado americano e no dólar, tirando o dinheiro de países emergentes. Agora, falando de ações especificamente que brilharam essa semana, a gente teve algumas companhias aéreas. Isso. Por quê? A Gol e a Azul são os destaques de alta dessa semana. São empresas que se favorecem de um movimento de baixa do dólar. Essas empresas têm uma correlação inversa, isso porque elas compram combustível em dólar, então, quando o dólar está mais, o real se aprecia ante o dólar, elas conseguem melhorar as suas margens. E hoje a gente teve a divulgação de dados operacionais, que as companhias divulgaram, e surpreenderam o mercado, ou seja, mostrando ali um certo aquecimento, o brasileiro está viajando mais, enfim. Então, isso acabou agradando bastante os investidores. Empresas de frigoríficos. Frigoríficos também tiveram autoexpressiva, né? E foi por causa do acordo com a União Europeia? Exatamente. Favoreceu diretamente BR Foods e a JBS. Inclusive, uma associação de exportação de carne de frango informou que há uma expectativa de um aumento significativo de exportações para a Europa por conta desse acordo. Então, acabou favorecendo, o mercado gostou. E também, essa semana, a gente teve a sinalização de que, infelizmente, ainda continua na África e na Ásia, aquela questão da peste suína, que acaba impactando a produção por lá, e isso acaba favorecendo as empresas brasileiras, que são grandes exportadoras. E do lado negativo? Do lado negativo, a gente teve a queda do minério de ferro. No caso, o minério de ferro vem de um movimento muito forte de alta. Em 2019, atingiu 120 dólares a tonelada seca. Só que agora, já surgiram alguns analistas, uns investidores que começaram a ver, opa, isso aqui já está meio fora da curva, né? Está muito caro. E entre ontem e hoje, a gente já observa um movimento forte de queda. Então, acaba impactando bastante Bradespar, Vale e SSN, que acabam sendo os destaques de baixa. Semana que vem, que temos? Feriado. Semana que vem tem feriado, a Bolsa não abre na terça-feira. Mas você que está aí no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sul, não adianta comemorar o feriado, é só no Estado de São Paulo, né? Isso. Mas então, a BESA Bolsa não abre. Bolsa não abre, então, feriado na terça-feira, mas fundos de investimento, Tesouro Direto, funciona normalmente. Sua Bolsa fica de fora, então, a gente tem esse feriado, é uma semana relativamente fraca, viu, Denise? De indicadores? De indicadores, tanto aqui quanto lá fora. Lá fora, nos Estados Unidos, apenas alguns dados de inflação, que a gente vai monitorar, vai acompanhar, mas uma semana fraca. Então, tendo isso como base, eu acredito que o mercado vai ficar ali de olho, se vai acontecer ou não a votação no plenário da reforma da Previdência. A gente vai conseguir acompanhar. Se o Rodrigo Maia vai conseguir cumprir com a palavra dele. Pois é, porque terça é feriado aqui, mas em Brasília não é. Terça-feira já falou que o pessoal que espera que seja vista já apreciada. Lembrando, tem que ser dois turnos. Isso. Cada turno tem que ter 308 votos para depois ir para o Senado. Então, ainda tem uma água para rolar. Exato. E teve, inclusive, uma declaração importante dele, essa semana, que ele acredita que já teria votos suficientes. Vamos ver, a gente fica na torcida. Antes da gente ir embora, é que onde a gente teve uma live, a nossa live mensal com o Felipe Velega, sobre as perspectivas para o mês que está entrando, acho que aconteceu na quinta-feira à noite. E você meio que ficou devendo umas respostas, ele falou que ia aprofundar alguns dados e tal. E o que ficou faltando? Ficou faltando uma coisa sobre energias renováveis. Isso. Que as pessoas perguntaram, ah, quais são as ações boas para se investir em energias renováveis? E, Jair, como não é uma coisa que você acompanha no dia a dia, você levantou essa resposta? Levantei essa questão. Quando perguntaram energias renováveis, eu fui falar com o Vitor, nosso analista, ele falou assim, espera aí, energias renováveis, hidrelétricas é uma energia renovável, é água. Então, acho que na hora o nosso cliente quis dizer assim, energia eólica, né, que é o meio que está na moda agora, que está no radar ali do investidor. E hoje nós temos duas empresas que funcionam puramente com energias eólicas, que seria a CPF Renováveis e a Ômega Energia. São empresas, inclusive, pequenas, tem baixa liquidez. Então, para aquele investidor que se interessar por esse tipo de investimento, por essa modalidade, ficar atento porque são empresas pouco negociadas ainda na Bolsa. Então, tem esse risco de que se, eventualmente, num futuro ele precisasse desfazer dessa posição, pode ser que ele não encontre uma liquidez ideal. E a segunda pergunta foi da questão do... Paulo Guedes, né? Do Paulo Guedes. O Paulo Guedes estava aqui em São Paulo no evento e ele falou umas questões sobre energia também. Isso. O que foi? Até o título da matéria coloca ali, energia barata, né, que ele estava prometendo. E olha como é que são as coisas, né? Isso acabou deixando nossos clientes com a puguinha atrás da orelha. Falou, vai impactar as empresas do setor elétrico, ele quer baixar o preço da energia, mas isso está diretamente relacionado com as termoelétricas, porque a intenção dele é abrir um mercado para favorecer e baixar o preço do gás, né, do gás natural. Mas eu falei aqui com o Vitor também, ele disse que não vê nenhum impacto, assim, no curto prazo. Primeiro, por dois motivos. As empresas aqui brasileiras, elas trabalham sob contratos com o governo. Então, por exemplo, uma empresa que poderia ser impactada, que seria a Engie Brasil, que recentemente comprou a TAG da Petrobras, que trabalha com gás natural. Ela já fez um contrato de 20 anos. Então, alguma regra, alguma lei que fosse aplicada agora em 2019, para ela só começaria a valer daqui a 20 anos. Então, ele vê, na verdade, com bons olhos, vê que isso é muito positivo, vai criar um novo nicho, vai atrair empresas que busquem essa fonte de energia. Então, ele só falou coisa boa e não acredita que vai ter um impacto para as elétricas atualmente. Tá joia, Felipe. Obrigada, viu? Imagina. A você de casa, muito obrigada. Lembrando, mais uma vez, para você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações e acompanhar as nossas lives. Tem essa mensal com o Felipe, que é sempre sucesso, mas toda semana a gente tem lives variadas. E toda quarta-feira, na hora do almoço, a gente tem uma chamada assessoria genial, que é para tirar dúvidas sobre qualquer investimento que você tenha. A gente traz um assessor de investimentos aqui para tirar dúvidas sobre todos os assuntos relativos a investimento. Então, um beijo para você, bom fim de semana, até à próxima.